E aí galera, beleza? Tô com mais outro vídeo aqui, e hoje eu tô ensinando vocês a como eu tava achando o jogo, Charles Mude, pessoal. Um jogo super legal, já vai vir em português pra vocês, porque o jogo é super foda, e já deixa logo o seu like, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra receber toda vez que eu postar o vídeo e receber notificações. E é isso, vamos lá pro tutorial. Como é que eu vou fazer, pessoal, é baixar o arquivo do jogo, o jogo tá pesando 500 mega, se eu vou extrair, pessoal, ele, no botão direito, extrai aqui, pessoal. Então eu vou precisar do Inreal instalado, se eu vou extrair, aí eu vou tá criando essa pastinha, pessoal, com os arquivos do jogo. A pastinha com os arquivos do jogo, aí vocês vão recortar, pessoal, ela, pra ver meu computador, no Windows C, arquivo do programa X36, pessoal, e vão colar aqui. Continua. Pronto, agora você abre a pasta, pessoal. Aqui dentro, você vem na pasta como regist, DirectX, D1 2010, e aqui dentro, pessoal, você vai no DxC tanto, e vão instalar também, pessoal, executando como administrador. Instala o DirectX também, aí depois volta e vem dotnet 4.0, instala ele também, pessoal. Execute ele como administrador, instala, pessoal, porque o seu jogo não dá nenhum disputinho. Olha pra que se instala tudo certinho, pessoal. Agora vocês vão vir na pasta do jogo, aqui, mas depois você vai vir neste YouTube, pessoal, o jogo também vai vir em português, pessoal. O jogo já vai vir em português, pessoal, não precisa mudar em nada de linguagem. Quando você abriu seu jogo, já vai entrar em português. Aqui você já pode ver que ia ter que PT, que é português. Aí vocês vão vir neste ícone, Launcher, envia para a área de trabalho. Botão direito em cima dele, pessoal. Propriedades. Vem aqui, pessoal, copia o nome do jogo. Geral e cola, pessoal. Vem com compatibilidade, marca essa caixinha, pessoal. Executa esse programa, se for com o administrador, aplique e dê um OK, pessoal. Prontinho, pessoal. Agora é para a gente abrir o seu jogo, vai estar funcionando assim nenhum tipo de erro em português para vocês. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.